Todo meu, Raul, Raul de Porto de Mois, você vai ser o homem da minha vida. De tanto que a gente ficar, olha, já tô no ponto, tô quase grávida. Só falta colocar mais o teu produto em mim, tá amor? Tu sabe que a gente não tem esse lance, não é de hoje, nem de ontem. É de um ano, quase dois anos. Eu lembro bem da gente...